Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar da tecnologia. Como a tecnologia vem nos auxiliar, mas ao mesmo tempo ela nos aprisiona? Como assim? Ela vem para nos fazer evoluir, nos auxilia, nos ajuda em muitas tarefas, porém ela se torna uma prisão para o ser humano. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar este tema. Vem comigo! Ae galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Ó galera, a tecnologia, o que acontece com ela? Ela nos beneficia em muitas coisas. Eu estava vendo isso porque eu troquei de celular, porque o outro deu problema, e aí já começou essa trajetória, essa saga. O outro celular quebrou e eu me vi numa situação onde eu não poderia ficar sem celular. O celular me auxilia no trabalho, me auxilia para gravar os vídeos para o YouTube, me auxilia em diversas coisas. Porém, eu não posso ficar sem um aparelho. Então o que acontece? Lá vai eu ter que ir na loja, comprar, passar, dividir no cartão, enfim, eu não posso ficar sem. Isso é uma prisão. Seria interessante se quebrou, ok, não estou com dinheiro agora, mês que vem eu desenrolo, mas não dá para ser no mês que vem, porque eu vou perder muito trabalho, eu vou perder muita coisa. Hoje em dia tudo está no celular. Há aplicativos de banco, redes sociais, título de eleitor, documentos, tudo. Hoje a nossa vida está em um smartphone. E aí a gente fica refém disso. Também tem aquela questão, vou comprar um aparelho, posso comprar qualquer um? Não. Eu preciso comprar um que tem uma câmera muito boa. Porque como é que eu vou gravar os vídeos? Aí ele tem que ter um processador muito bom, porque eu vou precisar editar o vídeo no próprio celular, eu vou precisar fazer os meus trabalhos e tudo. Também vi que eu participei de algumas reuniões que eram importantes por videochamada. Então, assim, eu preciso realmente de um celular bom. E aí, um celular bom é mais caro. Então você acaba tendo que gastar mais para ter a tecnologia. Ah, mas a gente pode fazer isso de um notebook. Mas aí você vai ter que estar carregando o notebook. O celular você já tem tudo. Tudo à sua disposição. Ou seja, notas, agenda, tudo, tudo, tudo. O telefone para você ligar. A câmera para você filmar, tirar foto, alguma coisa. Precisa de reconhecimento facial para os bancos, do aplicativo de banco e tal. E aí você já usa no próprio celular, a câmera precisa ser show por causa disso. Enfim, muita coisa. Aí, eu simplesmente comprei uma assistente virtual. Se eu falar o nome, ela vai ativar. A da Amazon. E aí, justamente, vem aquela questão. Luz, ligada. Se eu quero ligar o ventilador, eu apenas falo. Fulana, ligar a tomada. Fulana, acender luz. Fulana, botar luz roxa, vermelha, azul, amarela. Enfim, fulana, música tal e tal coisa. Fulana, lixa de compras. E aí você vê que mais uma coisa da tecnologia que vem para nos beneficiar, para nos auxiliar. Mas aí, se ela quebrar ou acontecer alguma coisa, aí as coisas já não funcionam mais. A lâmpada já não vai se ligar sozinha. Vou ter que me levantar para ir ligar. Entre outras coisas. Então, a gente acaba se tornando um refém da tecnologia. Eu lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, não existia essa história de smartphone, notebook, essas coisas assim. Isso é muito recente. 5G, nem pensar. E aí, como é que a galera se virava? Tinha que ir no orelhão, ligar, usava ficha, conversava por um tempo, a ficha acabava, tem que colocar outra ficha se quisesse continuar a conversa. Senão, teria que ir lá comprar mais ficha. Aí depois veio o cartão. E aí, a TV que não tinha controle remoto. Depois inventaram o controle remoto, onde você mudava de canal, ligava e desligava, deitado na cama, à distância, que é justamente um bichinho desse aqui. Aí hoje, ela já liga, desliga a TV, muda de canal, faz e acontece. Também o que é que tínhamos. Tantas coisas que a gente não tinha e que a gente não morria por causa disso. A gente conseguia viver. Agora, lembrando que era tudo com mais dificuldade. Por exemplo, eu preciso falar com uma pessoa. Eu vou ligar para ela. Mas eu tenho que saber se ela está em casa. porque só existia telefone fixo. Então, eu precisava ligar para ela. Ah, mas eu não tenho o número daquela pessoa. Então, o que é que eu fazia? Eu ia na lista amarela e aí abria. Era um livro deste tamanho. Ia pesquisar nome por nome até achar o nome da pessoa com o número do telefone. Todos os números de telefone estavam registrados nesse livro. Assim, grande. E aí você ia lá e achava para poder ligar para a pessoa e torcer para ela estar em casa. Porque se ela não estivesse em casa, já era. Com o celular hoje, você liga e a pessoa não estando em casa, você consegue falar com ela porque ela vai estar com o celular no meio da rua. Não é mesmo? Aí, como é que a gente fazia pesquisa para a internet? Como é? Não existia internet. Olha eu errando. Como é que a gente fazia pesquisa para trabalho, para escola, para as coisas? Enciclopédias. Livros que a gente ia aqui na biblioteca ou comprar. E aí tinha lá. Você ia lá, pesquisava as coisas e escrevia à mão. Hoje você entra no Google, digita e ele acha. E aí temos o chat GPT, temos outras inteligências artificiais que já fazem para você. Você diz, gerar uma foto de uma paisagem em tal e tal lugar, assim, assim, assim. É a inteligência artificial, gera as fotos. Inclusive, você pode colocar uma foto e aí a inteligência artificial vai gerar outras imagens, outras coisas. É muito interessante. Então, antigamente, a gente tem que se virar assim. os trabalhos eram todos manuscritos. Era escrito à mão. Você tinha que comprar folha de papel pautado, escrever o trabalho, fazer a capa, tudo bonitinho. Hoje, você senta no notebook, ou no celular, ou no tablet, e você faz o trabalho ali, faz a capa, coloca tudo e manda por e-mail para o professor. não precisa mais. Então, a gente vê que a tecnologia, ela vem para nos auxiliar, ela vem para facilitar a nossa vida, porém, ela nos escraviza. Ela nos deixa completamente reféns dela. Então, esse vídeo é mais uma reflexão. Você pode utilizar a tecnologia a teu favor, desde que você não se torne refém. Refém no sentido de ai, se eu não tiver o celular da marca tal, não sei o que, tal, eu não vivo. Ai, se eu não tiver trocando de tecnologia, tipo assim, comprei uma TV agora, ano que vem, já tem que comprar outra, porque lançou. Essa é a parte negativa. Porque a tecnologia, ela é muito veloz. É muito rápido. Então, as pessoas tem que estar antenadas. E ai, eu lembro que eu comprei um celular, só que ele era 4G. E ai, já lançou o 5G. E ai, eu me vi na situação de ter que dar fim ao celular. Ainda bem que ele quebrou, né? Quebrou, aproveitei e comprei um já com 5G. Mas, se não, ficaria complicado. Eu ter que vender ou dar fim ao celular que me servia e que estava funcionando tudo perfeitamente só para trocar por causa do 5G. Está entendendo? Ou você está com um celular novinho, massa, tudo em ordem, trocar apenas porque o outro tem uma câmera ou que o outro faz umas coisas que... Está entendendo? Eu falo isso porque... O vídeo que eu estou gravando é com o Moto G. O Moto G que eu comprei e tal. E é o da Motorola. E ai, eu vi que o Samsung tem umas tecnologias diferentes. Tem o IA, né? Que é a inteligência artificial. E ele faz um monte de parada com as fotos. Ele faz um monte de parada de resumo de texto. Um monte de parada lá que ele faz que o meu não faz. E ai, a tendência seria o que? Vou vender esse e comprar o outro porque o outro faz as coisas que esse não... Está entendendo? É isso que a gente tem que ter cuidado. É isso que a gente tem que começar a parar e pensar. Porque também existe a questão de que é muito lixo eletrônico a ser descartado. A natureza não está mais suportando. Estamos vendo aí, né? As catástrofes, as coisas. E as pessoas estão adoecendo. Mentalmente falando. Por isso que temos que ter calma. Temos que ir com calma. Porque antigamente as pessoas não tinham essa tecnologia toda. E elas se viravam. É como eu disse. A pessoa tem que ir no orelhão para ligar. Ou quando tinha um telefone residencial tem que esperar o outro estar em casa. E a pessoa dava um jeito de fazer. E ai, por que que agora as pessoas morrem se não fizer da forma que tem que ser feito assim com a tecnologia? Está entendendo? Dá para dar uma amenizada. Bem, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É uma reflexão. Beijo do Tio Fera. Fui. Tenha prudência.